Fala galera, aqui é o Samuel Aperte o ninho, se inscreva no canal e deixe o like E vamos ver Hoje nós vamos abrir um novo aqui de chocolate Pra ver o que vem É, mas vai vir chocolate Quanto percurso nós fizemos? Percurso? Eu fui buscar você lá na sua avó Daí aqui no mercado É, foi muita coisa É uma nova história, mas tá Mas conta um pouco Faça um suspense pra abrir o ovo Não tem como Tem que deixar o ovo pro final do vídeo Nossa, não é só fazer suspense Parando o vídeo aqui um pouquinho rapazada Só pra mostrar pra vocês aí ó O ovo Daqui um pouco ele mostra pra vocês Então rapazada Não puderam trazer ele aqui em casa Eu tive que buscar ele lá E aí Passei no mercado ali pra buscar ele ali Fomos no mercado e compramos uns ovo Um chocolate Pra agradar ele também Tá meio ruimzão Na fossa Mas deve ser a zumbrica Me acompanha o vídeo aí que já vai logo Vou mostrar o ovo pra vocês ó Beleza rapazada Beleza rapazada Nós já estamos na casa aqui Olha a cara dele aí Eu pensei que ela ia abrir um brinquedo E moeda de chocolate Só Três moedas de chocolate Você viu que eu acertei Aí rapazada As moedas de um real de chocolate Esse que vem dentro Estava chacoalhando Esse que tava chacoalhando Olha o que vem dentro do copinho E do ovo Diferente do pacota agora né Coma 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 e não fale nada Coma aí Olha lá Se quiser ir patrocinar a nós Vamos mostrar aí Roma Não é coma Eu falei Roma Tá abrindo Abra então Abri Vamos ver o que tem dentro Agora é só socar Socar Bata Agora foi E não tem nada Viu? Só chocolate Aqui ó Nossa Jogarção Acabou Hum Aí ó Chocolatinha Já tô meio magrinho E comi o meu chocolate Pô Gabão Eu gosto Eu gosto Tem um porém Não tava na geladeira Dá pra apanhar ainda? Tá ficando o pacote Devar Pra apanhar ainda Quer cimentar? Beto Pega um pedaço Hum Olha se é bom Chega junto Não Beto Olha Nós pensamos que é Não veio muita coisa Não veio muita coisa Será que nós outros Vem mais? Vem outra coisa? Olha só a moeda Olha Chocolate Roma Roma? Roma É só ir rapazada Acompanha o vídeo E na próxima Vídeo Vem abrir a caixa Do chocolate No próximo vídeo Salva Pronto Pro Monte Ah erstmal Um O 워서 Amo Ó Ó Ó Ó